bom dia você pode apresentar sua cama pra gente olha isso é que ela falou que dói os olhos agora bom dia galera estou aqui ó na caminha da lili olá meninas e meninos ó bom dia minha menininha tá bom vai assim já vamos ele acordou e eu já estava acordada estava na cozinha aí ela chamou ela chamou e a gente veio correndo eu vim correndo aqui pelo quarto aí subi na caminha dela olha que gostosa a caminha dela foi o meu amor ela alta aqui ó com a chupetinha dela ó a casinha dela bom dia galera bom dia minha vida não não achou a gente vai achar depois o papai vai procurar eu vou arrumar o papai eu acho tá por favor porque a chupeta é assim ó eu nem enxergo tem que fechar um ontem eu achei na cagada que eu botei a mão pincou minha mão eu achei vem que tu você quer ser por aqui ou pelo seu escorregador puia puia aqui ó olha eu vou cuidar se ela descer eu vou encher aqui ó e aí não passa passa por aqui o papai segura bom dia do ricardão para vocês trabalhando sem parar gente do céu aqui olha gente teve festa ontem ninguém fez nada aqui olha o quanto ele limpa e tudo aqui na chácara tem nome o sapo é o alfredo esse é o ricardão olha ele trabalha muito gente eu tô apaixonada por ele ele é tudo na nossa vida e aí aqui ele não passou ainda ele vai passando a gente e deixa tudo impecável porque ele passa plano também quem segue o ferviu foi a publicidade dele aqui ó agora vamos tomar um cafezinho já pegou o pãozinho de queijo e tuca bom dia babica bom dia bom dia pai gostei da camiseta do pai sol é sol sol bem solzinho olha bom dia eu tô comendo gente pão de queijo com banana amassada no meio a bananinha da lana delícia aproveita aprovado ela se arrumou para encher a piscininha eu tô comendo mais coração para o papai gente olha estilo olha estilo pai muito legal saiu fumaça de nojo eu tô achando que será que tá soprando ou tá sugando ele tá soprando tá soprando ai meu deus que que você tá com isso na cabeça eu vou passar protetor na lana melhor tá vai tica enche piscininha tá te molhando e lica pula pula na água pula uau ela é muito corajosa eu tô aqui no quarto fazendo a minha criança dormir amando galerinha a tutuca acordou e ela acordou feliz ela acordou ponta para brincar e ser feliz isso ai que qualidade ruim ai parece vídeo antigo essa qualidade mamãe ai isso parece isso chega eu vou modelinha eu vou para lá timbom para lá timbom eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou bora para a piscina o que é o protetor gente super mergulho do joca super mergulho do primo vai joca gente que loucura ele vai escorregar lilica o cabelinho dele o nosso pé corajoso a tá boa mamãe a mamãe vem aqui papai vem aqui com o papai ah tá tá chovendo a pipoca molha ah vai ter jeito vai dormir na piscina hoje pelo jeito ela gostou do presente gostou muito papai esse negócio aqui ela tá amando o colinho da mamãe começou a chuva ó quem ainda continua tá bom aí é tem até guarda chuva o o o o o o Música Olha aí, tá chorando! A gente tá louco! A gente tá louco! Uhul! Cadê o ferro? Olha a cara dali! Da oi, galera! Meu Deus do céu! Oi! Nossa, parece que a água tá marrom, mas não tá! Não, tá bom! Tá aparecendo! É a água preta! Você é nervosa, gente? Puxa! Parece! A galera tá lá na piscina e nós estamos na área VIP! É camarote que nós agite! Ah, é! A gente é camarote! A galera lá é pipoca! Estamos aqui! Tem gente que tá na comidinha! Tá! As duas! Olha a Lili ali! A Lili tá andando com a maçã! É a segunda maçã dela já! Ela tá andando com pratinho assim, ó! Ela tá seguindo o jogo! Gente, tá com uma chuva! Não frio, né amor? Mas é uma chuva! Aí a galera continua na piscina e olha o sol! E tá gostoso, né? Nossa! Eu adoro o dia assim, Tamião! Pedindo pro mamãe dele lá salvar ele! Tem que sair! Tem que sair! Ai, meu Deus! O Titi! Mamãe vai voltar! Dá calma! Que lindo! O arco-íris! Tá lindo! Mas ele tá bem fraquinho hoje! Ontem tava bem forte! Que lindo! Eu não me canso dessa vista da chácara! E a Lícia já tinha tomado banho! Eu já tinha arrumado ela! Pediu pra voltar pra piscina! Volta! Filha, volta! Que a infância curta! E a gente tem que aproveitar! Voltou! Olha lá, ó! Do nada! Tomei banho! Fiz várias trancinhas! Eu fico conversando aqui na chácara! A gente conversa muito! E aí todo mundo lá contando os causos, as coisas da vida! E eu fico fazendo trancinha! Minha terapia! Aí eu terminei! Aí eu vim pro quarto! O que que eu tô fazendo? Agora eu tô juntando três! Três, três, três! E depois fiz uma trança só! E é isso! Dormirei assim! Amanhã eu mostro como ficou! Tô aqui no banheiro! Eu tô com as tranças! Porque eu vou fazer a Lili dormir! Já dei jantinha pra ela! O Fer deu jantinha pra Lani e fez a Leninha dormir! Só que o Fer tá lá no salão ainda com a galera! Aí eu vim, dei jantinha pra Lili, troquei a Lili... Quer dizer, vou colocar o pijaminha nela! Troquei tudo dela, mas não coloquei o pijaminha! Ela tá ali na cama me esperando! Tava aqui pensando que eu vim aqui no banheiro! Escovar meu dente! E eu vou jantar já já! Eu acho que em cinco minutinhos, dez, eu acho! Vamos ver! Ela dorme! Ela brincou muito o dia todo na dona, né? Aí eu vim escovar meu dente! Mesmo que eu vá jantar agora! Porque eu vou jantar já já! Mas eu tenho super essa preocupação, sabe? Com as meninas, assim... Ah, com todo mundo! Mas sendo mãe, eu digo! De... Por exemplo, eu vou deitar abraçadinha com ela... E eu fico pensando... Ah, eu quero estar com um bom hálito! Sabe? Acabei... E aí eu não tinha escovado o dente depois do café! O meu irmão vem comer, tá? Vou fazer ela dormir primeiro! E aí... Eu sempre faço isso, gente! Eu gosto de colocar elas no meu colo, tá cheirosinha! De tá com o dentinho escovado! Por mais que... Ah, mas eu vou fazer ela dormir rapidinho! Mas ela vai estar ali frente a frente comigo! Sei lá! Sempre penso nisso! Quis compartilhar! Porque eu sempre penso que eu quero que as minhas filhas tenham sempre... A melhor... Minha melhor versão! Sabe? Claro que nem sempre a gente consegue e tudo mais! Mas uma coisa tão simples! Por mais que... Ah, mas você vai jantar já já! É, mas eu vou fazer ela dormir! E aí eu não quero que ela fique sentindo um cheiro de bafinho de café, sabe? Enfim... É... Às vezes eu penso assim... As meninas vão... Eu não uso muito perfume porque eu acho muito forte pra elas! Então eu não gosto de ficar... Amor, a mamãe pôs pra você mimir? Deixa a mamãe ver um negócio! Acho que a mamãe pôs errado! Vira aqui de frente pra mamãe! Por que vocês estão jantando na escuridão, gente do céu? É a luz de vela! É a luz de vela! Mas cadê a vela? Tá bom não chegar você! Ah não! Meu marido não tá aqui também, sou eu! Cadê? 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 Como a sua sogra é graciosa! A luz de vela sou eu! O Fer tá lá comendo! Ai, eu tô morrendo de fome! Acho que eu vou comer só a doce! Acho que eu vou comer só a doce! Acho que eu vou começar pela doce! Ih, minha mãe tá aqui! Não vou poder! Que isso? É de frango! É boa? É de frango! Maravilhosa! Quase babei, hein? Gente! Vamos dormir agora! A Lili já tá dormindo ali! A gente colocou esse cobertozinho por causa que aqui fica muito claro de manhã! A Laninha dorme aqui no bercinho dela! Tava dormindo há um tempão, pegou fogo né vida? Uhum! Tá no fogo! Eu tô em pânico, gente! Tô em pânico! E é isso! Boa noite, galera! Beijinhos! Beijinhos, galera! Beijos!